Vai Maxwell! E no final do dia sim, tudo isto não passou de um sonho. Estou numa cadeira de rodas e meu namorado deixou o meu quarto da unha. Não vou falar sério, não estou a acusar. Mas ainda vais a tempo. Estou falando de redes sociais. Ou achava que era só este fim de semana. Então vai e faz Maxwell. Não, porque só soube agora. Não, ok. Temos que ter um Instagram para ela.